Ah, lembrou, eu tenho saudade, oi, ai, 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 do tempo, beboi, adeus Me criei sem pai numa vida apertada, eu criei na fazenda da tia Geraita Levantava cedo bem de madrugada, cheguei a ficar com a munheca enxada Só de tirar leite, amarrada e zerrada, que tia gritava com seus camaradas Comprei uma mula baia encerrada, cabeça pequena, orelha e tesourada Com mais um sinal da canela rajada, por ser mula esperta, chamava adorada Um laço de desbraça e a pá recorçada, entrei na comitiva, fui tirar boiada Lá em Mato Grosso, Paco e Abanada, eu fazia o capricho em toda ribada Eu nunca deixei, reis e esguaritada, escapou uma mistiça do meio da peonada Joguei meu cipó na vaquinha brava, misticinha arisca, merrona emboscada Removi a capadaz, oiaiai, tomei conta da peonada No rio Vacariá, água repontada, joguei o gado na água, rodou a vacada Entrei pra tirar na minha vestarriada, saí da outra banda com a roupa moiada Eu tirei o gado, encostei na beirada, recebi abraço, entreguei a boiada Sim, 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 sim Obrigado.